Muitos pais, ou muitas pessoas, quando encontram ali alguma vítima de bullying, a senhora falou aí do temperamento de cada um, cada criança. Então muitos dizem assim, ah, para de ser bobo, você tem que reagir. Mas tem criança que realmente ela consegue se defender, mas tem criança que não. Por que ela consegue se defender? O seu cérebro, ele reage sobre estímulo. Se você não estimula, ele não vai saber se defender. Então vai estar muito ligado dentro do quadro familiar de cada criança. Então aquela criança que ela tem muito mais desenvoltura para conversar, ela foi muito mais o que? Estimulada. Então, filho, que cor é essa xícara? É xícara ou é caneca? Filho, que cor é essa? Então você vai dando perguntas, o seu cérebro vai recebendo os estímulos e aquela criança vai respondendo. Se ela é uma criança que ela é acuada o tempo inteiro, ela não sabe se defender, ela não tem autonomia, automaticamente ela vai ser a vítima. Só que não significa que ela não está tendo emoção, significa que ela não foi estimulada a se defender. Ela não sabe como se defender. Então o seu cérebro está igual quando o computador fica ali pensando. O que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. O que eu faço agora? Isso vai gerar no seu cérebro reações que você vai ter um momento que não sabe o que vai acontecer. É um momento que a criança fala, eu não sei por que eu fiz isso. E realmente não sabe. Porque você tem esse sistema de autodefesa que Deus nos criou para defender. Se você estiver em perigo, você vai pular metros de altura que você nunca imaginou fazer se você não estivesse em risco. Nós precisamos ter a noção de que nós estamos levando as nossas crianças ao limite. Nós estamos levando a nossa sociedade ao limite desnecessário. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós só precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E é esse o chamado para nós. Faça o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você.